A empresa já tem 23 anos, a gente é uma fábrica de triciclos para diversas utilidades, desde parques, hotéis, logística e carga, e uma delas que hoje está em alta, que seria a venda de produtos sobre duas rodas ou três rodas no caso dos triciclos. O cliente vem com uma necessidade para a gente, ele desenvolve uma solução para o que ele precisa, então ele pode vender desde comida ou exposição de produtos, fazer a comida, cozinhar ali alguma coisa, fritar. Tudo é baseado, às vezes, no layout que ele traz para a gente, a gente consegue ter um design mais retrô, mais moderno, de acordo com a marca e o que ele visa, e agregando também o nosso know-how de qualidade, todos são pedaláveis, então possuem aros, pneus, para o cara poder pedalar também. Mesmo o mercado dando um pouco desaquecido, a gente vê que tem muita gente procurando os novos negócios e visando agregar a marca à sustentabilidade e meio ambiente. E a bike, o triciclo, ele traz aquilo de uma forma muito lucrativa e de forma bonita para o negócio da pessoa. E a bike, o triciclo, ele traz aquilo de uma forma muito boa. E a bike, o triciclo, ele traz aquilo de uma forma muito boa. E a bike, o triciclo, ele traz aquilo de uma forma muito boa. E a bike, o triciclo, ele traz aquilo de uma forma muito boa. E a bike, o triciclo, ele traz aquilo de uma forma muito boa.